Oi pessoal, tudo bem? Eu tenho percebido o seguinte, quando se fala de hinduísmo, a maioria das pessoas já pensa que estamos falando daquele país que tem um monte de deuses. Para quem acompanha aqui o canal, sabe que hinduísmo é uma forma simplista de falar da diversidade das culturas que se baseiam na cultura indiana moderna, mas hoje eu não quero falar sobre hinduísmo. Eu quero questionar junto com vocês o fato que nessa região é de conhecimento geral que existe 33 milhões de deuses e levantar com vocês se existe algum desses que seja considerado o principal. E também o porquê que ele é o principal. Para começar vamos pensar o seguinte, existiu várias culturas antigas, existiu a cultura egípcia, existiu a cultura mesopotâmica, existiu a civilização fenícia e muitas outras. Então para começar, vamos pensar, quando se fala de cultura indiana, qual é a base da cultura? Normalmente a base, ela é sempre os livros. Os livros antigos da cultura da Índia são quatro, que é o Rig, Sama, Artava e Ayo. O conhecimento védico era um só, mas há 5 mil anos atrás, Vyasadeva dividiu esse conhecimento védico em quatro ramos de conhecimento. Neles encontramos descrições de rituais e mantras usados na região do povo do tempo antigo védico, que se centrava na adoração aos diferentes deuses e elementos da natureza. Além desses quatro Vedas, existem os Upanishads. São tratados filosóficos, que expressam os ideais religiosos referentes à cultura védica. São ao todo 108 Upanishads. Além desses, encontramos também os Puranas. E é nos Puranas de onde vem a maioria das histórias. Esse ramo de conhecimento é chamado de Itirassas. Também encontramos livros da seção tântrica, livros chamados de Brahmanas. Um dos mais famosos, que é o Mahabharata e o Ramayana. Então, se pensarmos um pouco, ao falarmos de 33 milhões de deuses, fica meio difícil analisar tudo. Hoje em dia, sabe-se que a maioria desses livros da cultura da Índia, eles tiveram certas adaptações. Porque os livros, eles não eram feitos por impressoras, como hoje em dia. Havia pessoas que eram conhecidas como escribas. E para poder ter uma cópia desse livro, a pessoa tinha que copiar totalmente o livro, fazendo com sua própria mão. Então, muitos desses livros podem ter sido deturpados com o passar do tempo. Um mestre que viveu há 500 anos atrás, Chaitanya Mahaprabhu, falava O único Puranas imaculado é o Bhagavata Puranas. Então, existem 18 Puranas que contam histórias. Mas tem um, de acordo com Chaitanya Mahaprabhu, que ficou guardado por muito mais tempo do que os outros. E por isso, não recebeu influência de escribas e reis. Mas antes de analisar o Bhagavatam, vamos pensar de outra forma. Quando se fala de Índia, normalmente a pessoa pensa em Yoga, meditação. E ao falarmos de meditação, a palavra que vem, imediatamente, é o Om. Na verdade, a combinação fonética de Om não é de duas sílabas, mas de três sílabas, que é A, U, M. Então, a pronúncia correta seria Aum. Então, ao procurar, num dicionário, a definição de Om, aparece o seguinte. Om aparece primeiro nos Upanishads, como monossílabo místico. E ali é apresentado como objeto de meditação religiosa profunda. A maior eficácia espiritual sendo atribuída não apenas para uma palavra inteira, mas também para os três sons, A, U, M, dos quais consiste em Aum. Om é o nome místico da tria de hindu e representa a união dos três deuses. Vishnu, A, Shiva, U e Brahma. Hum também é chamado de Pranava, mas raramente de Akshara. Então, pela definição do dicionário, já encontramos um ponto em comum. Que dos 33 milhões de deuses da Índia, existe três que são principais. Vishnu, Shiva e Brahma. O Sr. Brahma tem a função da criação. O Sr. Vishnu tem a função de manutenção do universo. E o Sr. Shiva tem a função de destruição. Então, podemos pensar o seguinte. Uma característica básica para uma divindade suprema seria a imortalidade. Correto? O Sr. Bhaktan fala o seguinte. Que o Sr. Brahma, ele foi criado neste mundo pelo desejo do Sr. Vishnu. Também no Sr. Bhaktan fala que qualquer pessoa que realize e se mantenha no Vanashram Dharma, nas regras regulações de seres humanos educados, por cem vidas, ele poderá se tornar um Brahma. Então, quer dizer que Brahma não é um nome, mas é uma posição. Então, aquela pessoa, até você que estiver ouvindo, se você se manter fixo com os seus princípios, você poderá se tornar um Brahma, desde que faça isso por cem vidas. Então, podemos concluir que Brahma não é o deus de tudo. Mas para ficar mais enfático nisso, existe um livro que foi chamado de Brahma Sanhita, a meditação e a canção do Sr. Brahma. No Brahma Sanhita, fala o seguinte, no verso 1 do capítulo 5. O Sr. Supremo é Krishna, e Ele é a origem de tudo. Ele não tem outra origem. Ele tem um corpo eterno, pleno de conhecimento e bem-aventurança, porque Ele é a causa primordial de todas as causas. Então, vejam vocês que o Sr. Brahma coloca uma pessoa diferente, além do Sr. Vishnu e de Shiva e dele próprio, como a causa última de tudo. Shiva. O Sr. Shiva, Ele cuida da destruição do universo. Para que alguém cuide da destruição, logicamente, Ele não pode ser destruído com o seu próprio poder. Então, podemos concluir que o Sr. Shiva, Ele tem o caráter de eternidade dentro de si. Na Índia, encontramos a maioria dos templos e a maioria das adorações realizadas para o Sr. Shiva. No Shumat Bharatan, encontramos várias histórias do Sr. Shiva. E nessas histórias, Ele sempre indica que existe um Criador acima dEle. Um fato curioso é que os Vedas dizem que Deus, o Sr. Vishnu e o Sr. Shiva são como diferentes lados de uma mesma moeda. Mas o Sr. Vishnu é tal qual um leite. E o Sr. Shiva é tal qual iogurte. Do leite, você consegue fazer iogurte. Mas do iogurte, você não consegue fazer leite. Uma das histórias que já foi contada aqui no canal é que o Sr. Shiva instrui os pratitas. E nessa instrução aos pratitas, as orações que o Sr. Shiva faz e ensina os pratitas para que eles possam meditar são todas focadas no Sr. Vishnu. Portanto, o Sr. Shiva, embora seja imortal e tenha o grande poder de destruição do universo, podemos concluir que ele não é a causa original de toda a criação. Então, o Sr. Brahma consegue criar tudo devido ao poder que lhe foi dado. E o Sr. Shiva consegue destruir também pelo poder que lhe foi dado. Então, chegamos ao Sr. Vishnu. Os Vedas descrevem que além desse mundo material, existe uma infinidade de planetas totalmente espirituais, que são chamados de Vaikuntha. Você percebe que a palavra Vaikuntha e Vishnu são bem próximos? Em toda a descrição dos diferentes deuses, seja Ganesha, Shiva, Brahma, Vayu, Indra, nenhum deles você encontra uma citação que existe, além dessa matéria, um mundo totalmente feito de energia espiritual. Somente em relação a Vishnu, você encontra essa descrição. Então, quando se fala de 33 milhões de deuses, como muitos vídeos que são postados aqui no YouTube, você pode ter certeza que a grande maioria das pessoas que postam não tem essa informação. O Sr. Vishnu é considerado a causa original de tudo. O Sr. Brahma, ele nasceu do Lótus. E esse Lótus vem do Sr. Vishnu. Esses universos que existem, são considerados como se fossem semente de Jigilin. Existe a descrição que elas saem do corpo do Sr. Vishnu. Agora, você olhando a fundo na cosmologia, os Vedas descrevem que em todo o paravioma, a luz, a energia espiritual, existem milhares e milhares de universos infinitos. E dentre esses universos, existe somente um que fica no meio de todo o infinito. E você pode me perguntar, como que alguma coisa pode ficar no meio de uma coisa infinita? E isso é a descrição dos Vedas. Então, eu não tenho como explicar isso. Mas o que eu posso dizer, é que esse que fica no meio do mundo espiritual, é chamado de Goloka Vendavan. E nessa Goloka Vendavan, o Sr. Vishnu não é o predominante. Mas quem é predominante, é o Sr. Krishna. Ele na forma de uma criança. Krishna é a origem de tudo. Assim como o Sr. Brahma, disse naquele verso, Krishna é a origem de todos os deuses desse mundo, e ainda mais, é a origem de todos os Vishnus que preenchem o mundo espiritual. Então, por essa pequena análise, você pode concluir que falar que na Índia existem 33 milhões de deuses, seria incorreto. Seria alguma coisa próxima de semideuses. Algo assim como um presidente, se na sua casa, normalmente, os impostos são cobrados pelo governo. Nunca é o rei ou o presidente que vem cobrar os impostos na sua casa. Da mesma forma, todos os diferentes ministros têm diferentes poderes. Assim como os diferentes deuses têm diferentes poderes. Um controla o ar, um controla o vento, um controla o piscar de olhos. Mas a origem de tudo, Krishna, ele está muito além dessa questão de criação. Então, realmente, de acordo com os Vedas, o Deus Supremo, a suprema personalidade de Deus, é o Sr. Vishnu. Mas o Sr. Krishna, ele ainda é a origem de Vishnu. E de acordo com os Vedas, funciona assim. O Sr. Krishna se expande, primeiramente, em Balarama, como seu irmão. Depois, Balarama se expande em Sankarsana. Depois, Pradyuna, Aniruda e Vishnu. Esses diferentes nomes, além de Balarama, são diferentes nomes do Sr. Vishnu. Os Vedas escrevem que as encarnações de Sr. Vishnu nessa terra, são como as ondas do oceano. Elas vêm e vão incontáveis vezes. Então, da próxima vez que alguém pegar e falar pra você, que na Índia tem 33 milhões de deuses, você pode questionar isso com algum argumento. Oi, pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos.